Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pelas Ruas de Limoeiro. Nós estamos aqui na Praça da Bandeira, nesta manhã de quarta-feira, são 9 horas e 43 minutos, e o que vocês estão vendo agora é o posto de testagem rápida, aqui na Praça da Bandeira, onde estão fazendo a testagem para o Covid-19. Todas essas pessoas que estão aqui estão esperando ser chamadas, esperando a sua vez, para realizar o seu teste. Gente, nós pegamos algumas informações e queremos passar para vocês agora, que é o seguinte, ontem houveram apenas, houveram algumas reclamações, porque foram apenas 90 testes, ou seja, só apenas 90 pessoas fizeram o teste. Aí gerou uma série de reclamações e hoje nós estivemos aqui, nós passamos aqui, vimos essa fila e viemos perguntar à pessoa responsável como é que estava a situação, quantas fichas teriam hoje. As informações que passaram para a gente foi a seguinte, hoje são 200 testes que serão feitos, e até agora, são 9 horas e 44 minutos, fizeram apenas 40. Ou seja, tem muita ficha ainda para ser usada, tem muito teste para ser feito. Então, se você ainda não fez o seu teste, precisa fazer o teste, Então, pode vir, porque hoje, aqui na Praça da Bandeira, são 200 testes que serão feitos, tá bom? E até agora, só foram feitos 40. Então, venha para cá e faça o seu, venha fazer o seu teste. Venha fazer a sua testagem, se você tiver os sintomas, se ligue, se ligue, se ligue. Não fique, não fique, não fique andando, peraí. Se você tiver os sintomas, venha aqui para a Praça da Bandeira fazer o seu teste, tá bom? Lembrando que também o posto de vacinação ali em frente à Secretaria de Saúde também está funcionando. E você ainda que faça parte da faixa atária, por favor, dirija-se para ser imunizado, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Se você for inscrito no nosso canal, não for inscrito, se inscreva. Se você for inscrito, compartilhe. Faça esse vídeo enxergar mais pessoas, beleza? Trazendo informações de Limoeiro e toda a região, Júnior Silva, pelas ruas de Limoeiro, para a WebTV Notícia.